Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo, eu vim fazer a experiência prática na área de comunicação aqui no Grêmio Osas Caldax. Hoje é sexta-feira, então hoje é meu último dia, fiz apenas uma semana de experiência prática e estou passando para contar um pouquinho sobre como foi essa experiência. Na segunda-feira eu fui recepcionado pelo Jorginho e pelo Rodrigo aqui no Grêmio Osas Caldax, eles que cuidam da parte de comunicação. Então a gente sentou, a gente planejou como seria a semana. Como na segunda e na terça não tiveram jogos, a gente ficou por aqui mesmo, a gente acompanhou os treinos da molecada do Sub-15 e Sub-17. Então fizemos fotos, fizemos alguns desafios com os garotos, perguntamos quais as expectativas para os jogos de quarta e quinta-feira. Na própria quarta, além de vir para o CT, a gente também foi lá no Estádio Nacional acompanhar o Sub-15, que ia enfrentar o Palmeiras pela Copa Bu. E na quinta-feira a mesma coisa, a gente foi para o Estádio Nacional acompanhar o Sub-17 contra o Taboão. E aí nas duas oportunidades fizemos o pré-jogo, tiramos fotos na hora do jogo e também fizemos as legendas dos posts para Instagram. Hoje é sexta-feira, meu último dia, então estou passando para agradecer ao Aldax por ter aberto as portas para mim. Foi uma experiência única, foi bem legal, mesmo sendo apenas uma semana, deu para curtir, deu para ver como funciona a área de comunicação de um clube. Agradecer ao Rodrigo Jorginho também pela recepção e muito também ao Futebol Interativo por ter gerado essa oportunidade de viver dentro de um clube.